Quero agradecer quem me colocou no mundo Quero agradecer quem gerou neste planeta Quero é viver a vida e tudo do jeito que gosto Que assim seja, quero felicidade E o futuro depende dele Somos todos irmãos, vivemos no mesmo jardim Vivo nesta cidade, eu canto porque eu gosto sim Do fundo do coração, eu sou sim Illudia, illudia, illudia Illudia, illudia Um, 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 um